Bom, então gente, hoje a gente vai preparar um brownie, ele não tem mistério, ok? É bem simples o ingrediente. A gente vai utilizar 75 gramas de farinha de trigo, 200 gramas de açúcar refinado, 200 gramas de manteiga sem sal, 4 ovos e 200 gramas de chocolate meio amargo. Só que o que acontece? Nessa receita aqui, nós podemos fazer ele recheado, ele já vai recheado para o fogo e vai sair perfeito, gente. Aqui é um doce de leite, tá? Uma latinha, né? De 255 e eu vou explicar pra vocês como vocês vão introduzir na massa. Então vamos lá. Primeiro a gente tem que misturar os ovos com o açúcar. Eu vou jogar aqui direto. Gente, como eu estava fazendo um bowl pequeno, não estava dando muito certo para misturar, eu estava quase derramando, eu vou passar para um bowl maior, tá? Então o conselho de vocês é misturar os ovos com o açúcar no recipiente um pouquinho mais alto. Vamos fazer meleca aí na mesa de vocês. Então aqui a gente continua. Agora aqui a gente consegue misturar bem melhor. Bom, então é assim que vai ficar, ok? Então agora a gente vai para o próximo passo. A gente vai derreter o nosso chocolate com a manteiga, tá? A gente vai fazer isso em banho-maria. Mas você pode derreter isso aqui no micro-ondas. Então agora a gente vai adicionar isso na nossa mistura. Então agora a gente vai misturar isso aqui bem, até ficar bem homogêneo. Então agora a gente vai botar a nossa farinha e a gente vai peneirar ela. Lembrando que são 75 gramas de farinha. Então, gente, já está bem misturada. Então agora a gente vai fazer a outra parte, tá? Que é botar na forma. Ela é de 28 por 18 centímetros. Eu coloquei no papel manteiga, tá? E passei bem de leve. Não sei se dá para vocês verem aqui no brilhozinho. Mas eu passei bem de leve manteiga aqui no fundo. Só para garantir que não grude nada. Ou se vocês não tiverem papel manteiga, vocês coloquem direto na forma de vocês. Mas não esqueçam de untar bem com manteiga e com chocolate em pó, cacau em pó. O que vocês estiverem usando para a receita de vocês, tá? Fica a critério. Agora a gente vai transferir a nossa massa aqui para a forma. Eu cozinhei uma lata de doce de leite na panela de pressão. E quando a panela de vocês começar a fazer aquele chiado, vocês contem 10 minutinhos. Não mais que isso. Desliguem o fogo, tá? Vai estar perfeito o nosso doce de leite. Bom, então agora a gente vai jogar na nossa massa. Tá bom? E agora a gente vai espalhar para poder ficar em todos os cantos. Então agora a gente, com o auxílio de um garfo ou até mesmo um palito de dente, o que vocês tiverem aí, a gente vai fazer uns zing-zags aqui, uma brincadeira, assim, sabe? Só para ajudar a espalhar mais, assim. Agora a gente vai levar para o nosso forno, tá? Ele está pré-aquecido a 180 graus, já por 10 minutinhos. Então esse brownie vai ficar mais ou menos uns 30, uns 25 a 35 minutos. Isso varia muito, né, do forno. Então o que que acontece? Quando ele começar a craquelar, é porque já está pronto. E vocês podem desligar o forno de vocês. Então vamos lá. Então agora eu vou desenformar. Vou tirar daqui. Ó, virei aqui. Aí agora eu vou soltar aqui com cuidado. Olha que lindo! Está aí o nosso brownie, bem craqueladão. E assim com o brownie, gente. Para mim, pelo menos, um brownie tem que ser assim. Vou tirar um pedaço bom para vocês verem. Bom, então aqui o nosso brownie pronto. Gente, sério, fica maravilhoso. Vou mostrar para vocês o resultado do recheio. Está vendo como é que fica? Bem com recheio assim no meio. Gente, isso aqui fica perfeito. Eu vou cortar aqui agora para vocês. Ó, super macio. Não fica aquele brownie seco, gente. Ele é bem molinho. Fica bem úmido e bem com recheio. A gente vai cortar só para vocês verem realmente quanto recheio fica. Recheio. Olha esse aqui. Gente, sério, faço em casa. Vocês vão adorar. Eu vou fazer o mesmo tempo. Então, vou fazer o mesmo tempo. Puxo. 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 Puxo.